Música Visão meus crias, beleza? PHzinho aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo Rapaziada, você que vendeu panda Você vai perder Hoje é um dia histórico, você que vendeu suas coisas Perdeu meu mano, perdeu Eu falei pra acalmar, já vou logo mostrar Filho, que eu não sou muito de enrolação Toma, 6x e y E a seta do panda Voltando pro meio, era isso que vocês queriam A melhor versão Do panda da história Rapaziada, acabou de ser lançado Panda 2.3.6 Vai tá aí na descrição pra vocês, tá ligado Meu speech Uma de famas aqui Morri Eu vou finalizar no ódio mesmo Beleza, bora pegar essa arma de ruxa O que que é? O que que é que tem pra nós aqui? Ah, então Calma aí, cara Só peito não, calma aí Calma aí, calma aí Vamos rilar aqui O cara arrebentando meu colete Tem cara aqui nas minhas costas Não sei mano, acho que eu vou jogar de famas aqui mesmo rapaziada Aproveitar Tem cara aqui na parte de cima que eu tô ligado Muitos tiros Esse maluco aqui Não é possível que esse cara vai correr de mim Meu pulo é botando Meu pulo é botando Toma rapaz Vai de lobby Essa mini usa isso aí Não vai tancar meu rush não Beleza Tem mais cara subindo aqui Rapaziada Toma Toma já Volta Esse cara é muito iFood né Mano, essa visão aqui Ela gruda só no peito Não tem outra arma aí não Rapaziada Pelo amor de Jesus Cristo Preciso de outra arma Rapaziada Urgente Essa visão aqui não tem como Pelo menos no mobilador aqui Rapaziada Ela gruda só no peito Será que eu fiz a limpa Aqui em clock Mano, já? Olha o cara aqui Ah Então você é desses Fica esperando atrás da cor Tras da turma Vamos trocar aqui o moda dessa arma Eu vou matar esse cara aqui Eu vou humilhar ele de um jeito Vocês não estão ligados Ó Abre Ixi, ele é daqueles ruimzinhos Que não abrem Enfim, mas eu pulo botando Não tem problema não Eu pulo botando Mano, que isso cara Não tem condição não Jogar nessa versão nova aqui Tá hilário Tá hilário rapaziada Porque os mobile não vai aguentar Não vai aguentar, tá ligado? Ei bochecha Me chama pro seu x1 aí, cara Pelo amor de Deus Beleza rapaziada Levamos a galerinha aqui Tá, peste Que isso aqui, cara Que tanto de coisa boa Catei logo o colete 4 Mano, ali tem uma M14 Eu vou ficar guardando esse chip pra cá Que uma hora vai dar Beleza rapaziada Vamos meter o pé daqui Já, já Levamos quem tinha que levar aqui Rapaziada Na moral Agora o panda Ele meio que dá uma balada Na concorrência agora Rapaziada De coração Porque A maior dificuldade Que vocês tinham No panda aí Era em relação A suspender E tudo mais Assim E agora Não tem mais desculpa Né meu mano Aquela agachadinha Beleza Não deixa ele lá É de Dimitri Ah rapaz Muito obrigado Pela sua panela Eu tava mesmo Querendo alguma paradinha E aqui ó A gente já upa Já fica level 3 Ai rapaz Que coisa boa Mano Coisa boa Hoje é meu dia de sorte Eu acho né Pelo menos um dia né Garena Você vai me dar um tiquinho de sorte E meus manos O panda vai tá aí na descrição Ainda não consegui modificar a seta Tá rapaziada Mas assim que eu conseguir modificar Trazer uma modificação Eu trago pra vocês né mano Como sempre E é aquelas coisas rapaziada Bora pra cima mano Bora treinar Bora evoluir Que vocês vão ficar os melhores aqui filho Tá parecendo muito Temulador agora Papo reto E ó A seta aqui ó Ela lá no cantinho Voltou pro meio Vocês viram né Tem alguém salvando aqui Em Bima Eu vou deixar esse cara salvar Pra eu ter mais kill Mas Eu vou levar ele filho Eu vou levar ele Será que vai dar tempo De eu chegar antes dele salvar Eu já tenho uma estratégia Pra utilizar contra ele Caraca Gruda Tá peixe Ele tá de trogon Nossa senhora Se eu não afasto aqui Eu tomo Tá Caiu um pro lado dali Que eu já vi Beleza Mano Essa trogon aqui Rapaziada Tem que tomar cuidado Vocês viram né Que eu já comecei a recuar Logo quando eu vi ele Caiu o cara pra cá Rapaziada Ó Esses caras tão tudo no drop E eu vou atrás mano Nossa senhora Mano Você foi humilhado Moleque Você foi humilhado Papo reto Você não vai reviver não Maluco Querendo reviver Cara Pelo amor de Deus Toma vergonha na sua cara Ó Pegaram o drop Ali na direita Deixa eu ver se tem alguém aqui Não Tem não rapaziada Os caras pegam esse drop Que meteu Foi o pé Bora ver se tem alguém aqui Rapaziada Pro lado de cá Que a parada é a seguinte Ó rapaziada Reclamei 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 Os caras do panda Devem me odiar hoje em dia Mas funcionou né rapaziada Deu certo Falei mano Também paguei Que meu pato né Paguei minha língua Por que? Falei que se não mudasse Ia dar ruim Que ninguém mais ia querer Jogar nesse bagulho E acabou mudando Mano Tem muito cara aqui rapaziada Muito cara Vou tentar chegar na boa aqui O cara caindo ali agora Já tomou um capo Esse cara aqui tá um tiro Derrubei ele Beleza Derrubei o amigo Tem mais eu acho Tem mais não? Ué Cadê a tropa do mantém? Esse cara aqui Puxando em mim Achando que é alguém Cara Pelo amor de Deus Beleza rapaziada Bora no cara Que acabou de nascer Aqui o coitado E já bora caçar ele né mano Ele tá ali na frente? Não Eu acho que eu tô meio cego né rapaziada Depois do último vídeo Que eu não vi o cara no carro Cês me zoaram bastante mano O último vídeo não né Um dos últimos Eu não quero ser zoado novamente De cego né rapaziada Tomara que nessa partida aqui Eu não tenha dado nenhum mole Marquei o próximo Já comprei logo uma seringa rapaziada Ó O cara tá tentando ir no coração Ali né mano Ou na lojinha se eu não me engano Acho que eu E aí Que malandro Quem tá rajando é eu? Não Tá rolando uma trocação sinistra aqui rapaziada O cara tá de sono Morre rapaz Beleza Tem mais um ali Caraca Olha na onde que a granada do cara vai É o brabuíno né rapaziada Mano tá muito bom de jogar Dando 360 agora Olha que dor então Botar a cara aí mano Mano eu vou grudar só minha 2x Na tua cara Tá abri Nossa senhora Tomou o primeiro Falei botando Você não troca Mano ninguém vai trocar comigo nessa partida Ninguém troca Ninguém Scar level 3 Será que eu mudo pra ela? Mano Tentar M14 Ah não mano Mas M14 não tem jeito né rapaziada M14 tá no meu coração Por que? A Scarzinha a gente tá jogando com ela ultimamente Ela tá cansadíssima meu mano Tá dando 50 de capa 40 de capa Aí não dá rapaziada Aí você quebra a firma Beleza mano Bora pra cima aqui Tem uma lojinha roxa aqui né rapaziada Vamos ver se a gente consegue Comprar alguma coisa aqui Olha os caras ali tropa Toma Nossa senhora Agora eu dei só na cara Derrubei Foi 3 aqui menino Que isso PH T1 Só na brincadeira Aqui ué Deixa eu levar um squad Aqui na brincadeira Mano Esse panda aqui Cara Esse panda aqui Cara Beleza Tô dando umas bugadinhas aqui Tropa Porque FPS Do meu jogo tá caindo Vamos rilar aqui uma colete Vai ter um cara aqui na frente Mano Tá aqui Calma Relon kit Pega pra já ficar na vantagem Vai tomar só Vai tomar Vai tomar Estreifada aí De mobile Tá querendo Ficar na aberta Me esperando Pra tirar Vai tomar Estreifada de mobile Aqui não vai ter jeito Rapaziada Aqui a gente vai ter que Colocar o lançador Meteu o pé Pular pro lado De lá E bora Rapaziada Será que a gente vai bater Um recorde de kill Aqui nesse vídeo Mano Vamos ver né rapaziada Potencial tem Porque o panda novo Tá bom demais Que é só capa mano Caraca viada É muito bom esse panda Um bobão ali Que isso Uai E aí galorena Que isso É Vou dar só peito então Tô puxando Puxando O capa O capa não vem Olha o cara aqui Tentando papamek Que homem Tem um cara aqui em cima Mano Onde que a safe Vai fechar Tá rolando É trocação Olha o cara Nossa senhora Já vai de logo Já vai Nem clica Nem joga Beleza Onde vindo o cara Que tava Já levamos ele também Mano Tamo com 20 killzinha E tem 10 viva ainda Rapaziada Será que a gente consegue Bater o recorde Mano Levamos outro aqui Nossa PH Você tá com muita Não tem como negar Não tem como negar Que eu tô com muita Abre pro homem Vai Abre pro homem Lá ele Abre pro homem Aqui Vai Abre Vai tomar o primeiro Aquele ali já foi Já foi Corre Já reliquitão Os caras ali Vai salvar Beleza Eu posso salvar aí Que agora Vocês tão Certo Dei 127 Vamos lá Tropa Eu tenho que meter o pé Aqui agora Porque a gente Tá fora de safe Né mano Essa safe Que tá arrancando É o cor Deixa os caras Viver ali Já tamo com 23 Skill Mano Eu acho que é eu E o squad Acho que é eu E esse squad Mano Eu não vou perder Eu sempre tô perdendo Nos squad Esse aqui Eu não vou perder Papo real O cara lá em cima Só me dando peito Que molequinho Horrível Derrubamos ele Horrível Vou finalizar Vou finalizar Se tiver de Dimitri Nem revive Beleza Será que os caras Do gás Estão ali ainda Ah não Já tão lá em cima Rapaziada Beleza mano Vai ser recorde Essa partida Rapaziada Vai ser recorde Eu acho De kill Ou não Acho que eu já fiz Uns 30 Aqui na ranqueada Mano É eu e mais dois Tá ligado Já demos um capinha Nesse aqui Coloca um gelo aqui 360 Olha o cara aqui Hum Só peito Cara Calma Vamos olhar Pro lado de lá Relaxa PH Não vamos afobar Também Tomou o primeiro E entregou Tomou o primeiro E entregou Esse cara aqui Sabe jogar Rapaziada Mas não mais Que o homem Então um tiro Beleza Já derrubamos ele Toma Toma Ai rapaziada Que partida boa Merece o like Na moral Só eu e aquele bobão ali Beleza Já vou puxar até Essa AC80 aqui Tem que ser com ela Tem que ser com ela Ué Salvou outro Aqui tem mais um Abre pro homem Fazer uma agachadinha aqui Caralho 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 O que é aquilo ali É uma torreta O que é aquilo ali Que os caras colocaram Tem dois peitão ali Só pra ele ficar esperto Que bagulho é aquele ali Mano Sai fora Mano Eu vou tentar dar um tapa Unicado Esse é bonito Né rapaziada Lebotando Ah esse aqui Já era pra ter grudado Ixi A vida do maluco Outro aqui é um tapa Aquela rilada PH Calma Que eu fiquei meio Concentrado aqui Rapaziada Como não pegou Que isso Esse 80 Me ajuda aí Ah cara Perdi a paciência Com você Não finaliza não Cara Não finaliza não Na humildade Deixa o homem reviver Isso Eu não acredito Que eu entrei Aí rapaziada Que vídeo insano Deixa aquele like Panda novo Rapaziada É nóis Tamo junto Tô feliz Porra Música 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 Música